Os nossos concidadãos, nós todos, precisamos estar esclarecidos sobre se temos um sistema de informações e serviços de informações ou se temos serviços credos à moda de Hollywood em que os agentes servem para ir resolver certos problemas ao Governo pela calada da noite. E esta segunda opção não pode ser, não é o consenso a que esta Assembleia da República chegou e não seria nunca um consenso digno da nossa República. E, portanto, nós aqui temos uma situação em que o Governo, para se salvaguardar de ser acusado de estar a acreditar nesta segunda opção em que os serviços credos estão ao seu comando, diz que nós não demos ordem nenhuma. Usam a defesa, que é a defesa de Henrique II na peça de Shakespeare. Henrique II diz, mas ninguém me livra daquele padre turbulento e há quatro cavaleiros que vão lá, matam o orçobispo de Cantuária e voltam para trás. E o Rei diz, eu não dei ordem nenhuma. Eu só me perguntei se ninguém me livrava daquele padre turbulento. Bem, quer dizer, o Governo diz, nós dissemos, desapareceu um computador, pode ser que tenha informação classificada, estava aqui no Ministério que é crítico e depois diz, mas não demos ordem nenhuma. O CISAC decidiu ir lá recuperar o computador. Bem, sendo este tema de enorme seriedade, nós temos aqui, e eu distingo entre os dois pedidos de Comissão de Inquérito, porque o que o Chega faz é dizer, quer uma Comissão de Inquérito sobre a atuação do CIS. Leirei, Sr. Deputado Pedro Pinto, não sei se está interessado em ouvir a apreciação dos outros deputados sobre a sua iniciativa. Se calhar não, não quero saber. Porque é natural, porque ela é puramente politicamente orientada. É para avaliar como é que o CIS e o CIS se comportam em governos de António Costa. É que nem sequer é desde a última lei orgânica, porque aí cobriria o PSD que o seu líder apoiava na altura. Portanto, faço uma distinção muito grande com a proposta da Iniciativa Liberal, a qual quer dirigir uma pergunta. Esta é uma Comissão de Inquérito para estarem todos os partidos representados nesta Câmara, ou a Iniciativa Liberal vai usar o seu peculiar entendimento de liberdade, que é quando lhes dá jeito. É para a Iniciativa Liberal mesmo com deputado único para estar presente, como aconteceu na legislatura passada, e nesta não fazer um esforço para que os deputados únicos estejam presentes. Porque aí, nesse caso, se o que nos interessa é uma questão de direitos, liberdades e garantias de cidadãos portugueses, aí temos, tanto quanto eu saiba, uma Comissão que se chama precisamente de Direitos, Liberdades e Garantias e que para isso serve. Muito obrigado.